Primeira Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Deus vai fazer uma mudança radical na sua vida. Vamos correr aqui por conta da hora, né? Jabez foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo, Com muitas dores o dei à luz. Jabez orou ao Deus de Israel, Ah, abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, Guardando-me de males e livrando-me de dores. Finalzinho do versículo de número 10. E Deus atendeu ao seu pedido. Vamos meditar aqui numa história que nos serve de inspiração. A palavra está em Primeira Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Nós vamos falar sobre mudanças através da oração. Amado, eu olho aqui a história de um homem Que teve, que aconteceu uma mudança grande, Uma mudança radical. Eu gosto da palavra radical, que é uma coisa impactante. Mudança radical na vida dele. Porque ele invocou o nome do Senhor. Talvez você nunca tenha ouvido falar Na Bíblia em Jabez. A gente conhece os personagens clássicos, né? Abraão, Isaac, Jacó, Raim, Esté, Pedro, João, Paulo, Apóstolo Paulo, Abraão. Mas a Bíblia nos conta a história deste homem. Mas nos conta muito rapidamente. Apenas onde eu li na Bíblia aqui, esses dois versículos, A Bíblia fala a história de Jabez. Clarissa, por que essa história serve de inspiração para a gente? Porque através dessa história, eu vejo Deus operando E promovendo mudanças na vida de alguém. Tem situações na nossa vida, amado, amada do Senhor Jesus. Situações de sofrimento, de dor. Situações de provação. Que parecem que serão definitivas. São quadros assim da nossa vida. Histórias que parecem que nunca vão mudar. Eu mesmo tenho uma história na minha vida. Que eu olho assim e digo, meu Deus do céu. Tem hora que parece que nada vai mudar. Tem alguns que se acomodam. Tem alguns que ficam só lá. Dizendo, ah, eu vou esperar Deus fazer alguma coisa. E não fazem absolutamente nada. Mas existem também aquelas pessoas que reagem. E eu quero que você reaja. E eu quero reagir também. Eu não quero ficar parada, prostrada. Só olhando minha casa ser destruída. Eu não quero ser omissa. Eu não quero ficar só assistindo a derrota dos meus. Ou a minha própria derrota. Porque a derrota dos meus é a minha derrota também. Eu vejo um homem aqui que reagiu por meio da oração. E esse é Jabez. E eu quero aprender com ele. E eu quero aprender com ele. Para que eu possa também. Crer no Deus. Que muda as situações. Para que essas mudanças também aconteçam na minha vida. Eu quero, através dessa palavra, renovar a sua fé. Para que você passe a crer mais e mais no Deus que muda a sua história. No Deus que muda essa situação. Olha aqui um homem que nasceu marcado pela dor. Só que ele não se acomodou. Por que ele nasceu marcado pela dor? De onde que você tirou isso, Clarissa? Vamos lá. Deixa eu falar para você. Quem é Jabez? Você pode chamar de Jabez. De Jabez. Eu prefiro chamar de Jabez. Eu aprendi que as duas formas de se chamar estão certas. Tá bom? Então, vamos chamar de Jabez. Eu vejo aqui o livro de primeira a crônicas. Muita gente não se interessa em ler. Inclusive eu. Não é que eu não me interesse por crônicas. Aqui existem outros livros que têm uma leitura mais propícia. Mais fácil de se ler. Com melhor entendimento. Por exemplo, o livro dos Salmos. A gente lê que nem vê o tempo passar. O livro de provérbios mesmo. Meu, eu amo provérbios. Só que crônicas. Tem muita genealogia. Vamos lá. Capítulo 1, versículo 5. Perdão. Primeira crônica, capítulo 4, versículo 5. Azur, fundador de Tecoa, teve duas mulheres. Ela e Nará. Nará lhe deu a Uzã, Éfer, Temene e Astari. Estes foram os filhos de Nará. Estes foram os filhos de Elá, Zerete, Zoar, Etinã. E Cor, que gerou Anubis, Obeba. E os clãs de Aré, o filho de Arum. Você entendeu porque eu disse que em primeira crônica é um pouquinho complicado. Tem muitas genealogias registradas aqui na palavra de Deus. Só que o que eu acho interessante é que tem nove capítulos aqui com genealogias. Fulano gerou a Beltrano, que Beltrano gerou a Cicrano. Cicrano gerou a fulano, Beltrano e o terceiro lá, que eu não sei o nome. Só que chega um momento aqui que a genealogia, ela é interrompida pela história de Jabez. E aí a Bíblia me diz, logo depois de alguns nomes estranhos, como eu acabei de ler aqui, que Jabez foi o homem mais respeitado de sua família. Então eu já vejo aqui que a palavra de Deus deu uma completa importância à história de Jabez. Ou diz Jabez. Jabez foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Veja. Veja como ele foi notável no meio de tantos nomes estranhos. Mas só que quando eu começo a observar, ei, eu estou falando sobre a mudança radical que Deus vai fazer na tua vida. Segura aí, que você vai entender. Segura aí que você vai entender, você vai absorver e você vai alcançar, em nome de Jesus. Só que quando eu olho aqui o significado do nome de Jabez, eu vejo que o significado é dor. Porque ele foi gerado com muitas dores. Naquele tempo aqui, a se dar o nome a um recém-nascido, não se escolhia apenas o nome mais bonito. Você sabe o significado do seu nome? Eu sei o meu. O meu é clara, brilhante, né? Brilhante, ilustre. Clara, Clarissa. É derivado do nome Clara. Você sabe o nome do seu? Pois bem, talvez sua mãe colocou o seu nome e ela nem sabe o significado. E ela não procurou saber o significado antes de colocar. Muita gente faz isso hoje em dia. Só que antigamente, para se colocar o nome de alguém, procurava-se um sentido. Procurava-se um significado para o nome que se ia dar ao recém-nascido. Então, todos conheciam o significado do nome um dos outros. Então, isso aqui estava completamente entranhado na cultura daquele tempo. Quando se pronunciava o nome de alguém, olhava-se para aquela pessoa e via-se o significado daquele nome. Então, eu olho para Jabez e eu vejo uma sina terrível. Eu vejo ele carregando consigo a marca do sofrimento. Durante toda a sua vida, por onde ele andasse, Jabez era lembrado como dor. Ele carregava esse fardo pesado. Aleluia. E aí, eu começo a olhar para ele e vejo um homem que tinha tudo para dar errado. Mas eu vejo um homem que tinha tudo para dar errado. Buscando ao Deus, que faz nova todas as coisas e que faz tudo dar certo. Oh, aleluia. Talvez você, e talvez essa história aí, tenha tudo humanamente falando para dar errado. Talvez seja a dor. E dor, e dor. E eu não estou falando do significado do teu nome, não. Eu estou falando dos problemas que te afligem. Eu estou falando das perseguições. Eu estou falando das pressões da vida, das lutas. Talvez você se sinta pequenininho diante do grande exército que se levanta contra você. E você olha assim e diz, ah, Clarissa, tem tudo mesmo para dar errado. Nessa história aqui, o meu nome é dor. Talvez você, como mãe, também fale comigo assim nessa manhã. Esteja me ouvindo e diga, ah, Clarissa, nessa história aqui com o meu filho, o meu nome também é dor. Nessa história com o meu marido, aleluia. Nessa história aqui, o meu nome também é dor. Deixa eu dizer a você. E é Deus quem fala com você nessa manhã. Ele quer fazer uma mudança radical. Ele quer fazer a dor se tornar em sorriso. Ele quer fazer a dor se tornar em coisas grandes. Para você testemunhar a mudança. E mudança grande. Mudança radical. Assim como ele fez com o Jabez. Imagino o Jabez passando e as pessoas olhando e dizendo, olha lá a dor passando. Como fazem com você, quando olham para essa história da tua vida. Olha lá a dor passando. Que você transparece dor. Aleluia. Mas essa história vai mudar. Essa história vai mudar. Como é teu nome é dor. Aleluia. Deus está dizendo, eu vou mudar a tua história. Não vão dizer, mas olha a dor passando. Vão dizer assim, olha lá a vitória passando. Jabez um nome negativo. Carregado de negativismo, de pessimismo. Um menino que cresceu sobre esse estigma. Um menino que trazia tantas cargas pesadas sobre ele. Destinado ao insucesso. Com pouquíssima perspectiva de vida. Você está assim. Ele poderia ter absorvido aquilo tudo. E viver dizendo assim, eu não vou ser ninguém dessa tribo. Talvez você está me assistindo aqui hoje. E você está assim. Se sentem um amaldiçoado. O menor aí. Dos menores. O nada. Um zero à esquerda. Foi maltratado pelo... Por quem te criou. Quem sabe pela mãe. Pelo pai. Depois é maltratado pelo esposo. Pela esposa também. Pelos irmãos. Pela família de uma maneira geral. Eita Deus. Eu me sinto amaldiçoado. Amado. Você não tem noção de quantas pessoas se sentem assim. Talvez você se sinta assim. Talvez você não se sinta amaldiçoado. Mas você se sinta um fracassado. Um derrotado. Aleluia. Veja. Eu quero continuar dizendo a você que Deus quer mudar essa história. Eu vejo que Jabez aqui. Ele tinha outros irmãos. Mas a Bíblia diz assim. Ele foi o mais ilustre. De todos os seus irmãos. Ok. Clarice. Eu entendi que ele tinha tudo pra... Continuar carregando esse fardo pesado. De viver se sentindo um fracassado. Um amaldiçoado. De não ter perspectiva nenhuma de vida. Eu já entendi. Que a história dele era de dor. Dor e dor. Que ele poderia ter... Se conformado. E aceitado que ia ser assim pro resto da vida dele. Tá. Mas como é que a coisa começou a mudar? Qual foi a atitude? Que ele tomou? Aleluia. Primeiramente, ele creu. Ele creu no Deus vivo. No Deus verdadeiro. E segundo. Ele invocou. O nome do Senhor nosso Deus. Ele não ficou assumindo ali a condição de inferioridade dele. Ei, amada. Te levanta. Te levanta em nome de Jesus. Deus te faz grande. Não é grande pra você humilhar. Não é grande pra você pisar em ninguém. Não é grande pra você viver de nariz empinado. Não. Deus, ele te faz grande pra você caminhar por lugares altos. Como o salmista diz. O Senhor é a minha força. Ele faz o meu pé. É como os da coça. O Senhor, o soberano, me faz andar em lugares altos. E você precisa se sentir assim. Sabe o que é caminhar por lugares altos? É ficar acima de tudo, dos problemas. É por isso que você consegue cantar quando você confia. Quando você confia, você fica rindo à toa. Quando você confia, você descansa. Você não vive atribulado. Você não vive nervoso. Você não vive sufocado. Com o coração pulando pela boca. Confia, amada. Não precisa você ficar aí se sentindo inferior. Se sentindo um derrotado. Uma derrotada. Nem muito menos ficar lamentando e chorando a sua dor. Sabe o que acontece? Tem gente que começa a sentir prazer na dor. Infelizmente, isso aqui é uma verdade. A psicologia explica. E ela é tomada pela sensação de dor. Ela sente a dor. Se entrega a auto-comiseração. Que é ficar se humilhando pra todo mundo. Sentir prazer. Que as pessoas olhem pra ela. E tenham pena dela. Jesus não quer isso pra você. Você não precisa ficar contando as suas dores pra todo mundo. Ei, eu não tô falando de você desabafar pra alguém. Pra uma pessoa que você ama. Pra uma pessoa leal a você. Um próximo. Não. Desabafo. Desabafar é bom, viu? Mas eu tô falando daquela pessoa que vive destilando amargura. Eu estou falando daquele tipo de pessoa que pode ser eu. Você pode estar assim. Que vive por aí pelos cantos lamentando e chorando. E quer que todo mundo olhe pra você e sinta a pena de você. Porque você acha isso bonitinho. Ei, ninguém tá aguentando isso não. Infelizmente, amado. Essa é a realidade. Todo mundo tem seus problemas. Onde você chega parece que vem uma nuvem negra junto com você. Em nome de Jesus repreende essa nuvem negra da tua vida. Em nome de Jesus vai passar. Em nome de Jesus Deus vai te dar vitória. Em nome de Jesus canta um cântico ao Senhor. Em nome de Jesus profetiza bênçãos. Para de contar derrota. Em nome de Jesus você é muito mais do que vencedor. E não sou eu que tô dizendo não. É Jesus quem tá dizendo pra você que em todas as coisas você é muito mais do que vencedor. Nós já vamos orar. Segura essa palavra aí. Segura essa palavra. Porque você vai ficar do jeitinho que Deus quer que você esteja. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Tem gente precisando dessa palavra. Vai compartilhando a live. Vai compartilhando aí no Instagram. Estou ao vivo no Facebook. Estou no YouTube. E aí eu quero abordar durante essa semana a oração deste homem. Hoje eu falei quem ele é. Amanhã a gente repete pra você relembrar. A dor. Já beijo. Dor. Dor. Carregava o que? Dor. Todo mundo olhava pra ele e via o que? Dor. Mas ele disse eu não sou dor. Embora tenham me colocado esse nome. Aleluia. Eu vou invocar o nome do Senhor. Você precisa se levantar hoje, amada. Você precisa se levantar hoje, amado. E dizer assim, embora a vida tenha me trazido essas aflições. Eu não sou dor. Não é a dor que está passando. É a vitoriosa. É o vitorioso. É o filho do dono do universo. Eita, Jesus! Segura essa palavra. Aí a Bíblia diz que ele era diferente dos irmãos dele. Ele era o mais ilustre. O que foi que ele fez? Ele invocou o nome do Senhor. É o que a Bíblia me conta. Meu irmão, veja o poder que há na oração. Ele creu e ele invocou o nome do Senhor. Primeiramente, ele faz uma oração por ele mesmo. Eu quero correr aqui para a gente finalizar em mais alguns minutos para orarmos. Segura aí. Ele faz agora uma oração sincera, uma oração cheia de fé. Ele não vai apenas procurar as pessoas para orar por ele. Porque pedir oração é fácil. Corre no ciclo de oração, pede oração. Vem na live aqui e pede oração. A live da profetisa do mistério de madrugada, vai lá e pede oração. Pede oração ao vizinho. Pede oração ao pastor. Pede oração a todo mundo. Mas não ora. Jesus está dizendo assim, bora começar a orar, minha filha. Ou bora orar mais. Vamos lá. Eu quero você invocando o meu nome. Porque eu quero mostrar a minha glória. É Deus falando com você hoje. Seja você o primeiro a orar pelo seu problema. Viu? Olha o que diz a palavra de Deus. Veja que coisa linda. Tiago 4 e 2. Vocês cobiçam coisas. E não as tem. Matam e invejam. Mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não tem por quê. Porque não pedem. A Bíblia está dizendo ora. Tem muitas coisas que você não tem. Simplesmente porque você não pede. Mas eu já pedi Clarissa. Continue pedindo. Deixa eu contar uma historinha para você aqui. Que eu gosto sempre de contar quando eu falo de pedir. E eu vou resumir. Quando minha filha Clarinha era bem pequenininha. Acredito que ela tinha uns 4 a 5 anos. Não me lembro. Não me recordo bem a idade dela. Surgia um brinquedo bem caro. Chamado Furby. Era um bonequinho robozinho que mexia o olho. Que falava. Que conversava. Era uma moda na época. Os amiguinhos dela tinham. E uma vez ela passando na frente da loja. Dizia. Mamãe eu quero um Furby. Eu disse. Filha. Esse negócio é muito caro. Aí ela disse. Não mamãe. Mas eu quero muito. Minha amiga tem. Minha prima tem. E fulana tem. E isso aqui é um sucesso. Aquela com o jeitinho dela de criança. Ela me pediu. Eu disse. Filha. Não. Vamos fazer o seguinte. Mamãe. Outro dia compra pra você. Ai. Pelo amor de Deus. Eu vou morrer. Se eu não tiver um boneco desse. Aquele negócio todo. A gente sabe como é. E eu disse. Vamos fazer o seguinte. Mamãe. Vai dar você. Só que outro dia. Porque eu não tenho dinheiro. Era caro. Eu não queria comprar o negócio. Passou-se o tempo. Ela me pediu no outro dia. Mamãe. Quando é que você vai comprar meu boneco? E eu disse. Filha. Vai orar. Pede adeus. Meu irmão dali. Ela esqueceu do boneco. Não falou mais. Aí foi no shopping de novo. Ela não falou mais. E eu disse. Por que ela não falou mais? Porque ela não queria tanto. Ela não teve. Porque ela não pediu. Ela pediu uma vez. Clarissa. Talvez você diga. Ok. Mas eu acho que ela não queria tanto. Por isso que eu não dei. Você entende? Que Deus. Ele diz assim. Eu pedi. Buscai. E batei. Abençoar faz parte da minha natureza de mãe. Eu quero dar. Se Clarinha me pedisse mais umas duas ou três vezes. Eu diria a ela. Rapaz. Eu vou dar. Eu não ia aguentar. Meu coração é mole. Você que é mãe sabe. Deixa ele comprar as coisas pra gente. Pra comprar pros filhos. Ei. O coração de Deus é mole. Aleluia. Ele deseja te abençoar. Muitas vezes ele não te abençoa. Porque você não pode receber a benção no momento. Sabia? E ele quer ver a tua intensidade na oração. Ele quer ver a tua persistência. No processo ele vai trabalhando você. Mas você parou de pedir. Ele te chama pra orar de madrugada. Você não ora. Ele diz. Minha filha vai orar. Você fica mexendo no celular. Ele diz. Minha filha vai me buscar. Você vai dormir. Você vai conversar com as vizinhas. Você vai ficar nas redes sociais. Bem, isso aqui é uma realidade. Eu sou ser humano. Eu sei muito bem o que é isso. E a gente faz isso mesmo. Mas Deus está dizendo. Olha. Se quer uma mudança radical. Tem que ter mudança radical no teu relacionamento pra comigo. Segura essa palavra. É Deus quem está falando com você. Se você quer uma mudança radical na sua vida. Vai ter que ter uma mudança radical no meu relacionamento. Aleluia. No teu relacionamento. Para com Deus. Vamos mudar. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Já beijos. Disse Senhor. Eu te peço que me abençoes. É ele orando. Pela causa dele. É ele dizendo. Senhor. Tem coisas que pelo meu próprio esforço eu não vou conseguir. Mas me abençoa Senhor. Me abençoa muito. Peça a Deus. Deus me abençoa muito. Não é pecado não. Vamos pedir a Deus. Daqui a pouquinho. Mais dois minutinhos. Para Deus abençoar a gente muito. Deus. Abençoa a minha família. Mas não abençoa pouco não. Deus abençoa muito. Agora o resultado eu quero usar para a tua glória. Me abençoa Senhor Deus. Na saúde das minhas filhas. Agora dá saúde de ferro a elas Senhor. Para eu mandar elas para a escola sem medo. Quero a imunidade delas lá em cima. Abençoa muito Senhor. Senhor abençoa a minha vida financeira. Para eu conseguir Senhor Deus. Conquistar aquilo que eu quero. Para eu conseguir fazer aquela viagem que eu quero fazer. Para eu conseguir pagar aquele custo para os meus filhos. Senhor me abençoa muito Deus. Pai me abençoa como uma missionária. Me ajuda a pregar a tua palavra. Que seja de um entendimento fácil. Para as pessoas ouvirem. Te receberem Senhor Deus. Como o único suficiente salvador. Peça a Deus que te abençoe. E peça a Deus que te abençoe muito amado. Ele colocou na mão de Deus. Aleluia. Aleluia. Deus me dá Senhor Deus. Ele confia no Senhor. Porque ele sabe que Deus conhece. O seu coração. E que sabe. De todas as coisas. Sabe o que lhe é necessário. Aleluia. Quando é que você vai entender. Que Deus quer abençoar você. Quando é que você vai entender. A gente. Às vezes olha para Deus. E quando as coisas não acontecem no nosso tempo. A gente fica começando a achar que Deus é pirangueiro. Que Deus está lá com as bênçãos guardadas para Ele. Dizendo não vou dar não. Agora não. Não amado. Deus está se segurando assim. Dizendo eu quero dar. Eu quero fazer. Mas eu preciso que ela chegue do jeitinho. Que eu quero que ela esteja. Que eu planejei para ela. Sabe por que amada? Porque em Isaías capítulo 55. Versículo número 8. A palavra de Deus. Ela me diz. Que os pensamentos dele. Não são iguais os seus. Porque os meus pensamentos. Não são os vossos pensamentos. Nem os vossos caminhos. Os meus caminhos. Diz o Senhor. Você pensa diferente de Deus. Você pede diferente do que Deus quer. Aí Deus diz assim. Olha. Confia na minha vontade. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra. Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Aleluia. Aleluia. Você lembra ela da viúva persistente? Pedindo, buscando e batendo? Quem busca com fé e com perseverança, amado. Aleluia. Alcança. A Bíblia me diz. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abri-se-vos-á. Porque qualquer que pede e recebe. Quem busca acha. E quem bate a porta se abrirá. Creia. O que começou com o sofrimento. Em nome de Jesus. Vai terminar. De uma maneira totalmente diferente. O sofrimento vai se tornar alegria. A mãe de Jabes colocou o nome dele de dor. Porque com dores o dei à luz. Deve ter sido um parto muito difícil. Quem sabe. Ele carregou aquele nome por muito tempo. Ele carregou aquele estigma. Fracassado. Trouxe dor para sua mãe. A vida dele é uma verdadeira dor. A história começou assim. Mas isso não significa que a história precisa continuar desse jeito. Como é que muda a história, Clarissa? Depende de você. Como é que acontece uma mudança radical, Clarissa? Quando você muda radicalmente o seu relacionamento para com Deus. Aleluia. Aleluia. É assim que começa. Jabez creu no Deus vivo. E Jabez invocou. Jabez invocou o nome do Senhor. Deus convida você para invocar o nome dele. E assim as mudanças acontecerão. E eu quero convidar você. Para estar orando comigo nesta manhã. A gente vai continuar meditando na oração dele. Veja. Eu só falei a primeira parte. Que me abençoe. Foi o que ele pediu. Senhor. Abençoa-me, Senhor. Em outras traduções de... Outras traduções de... Peço-te que me abençoe muito. Vamos pedir para Deus abençoar a gente. Vamos. Vamos pedir para Deus abençoar a nossa família. Vamos orar a Deus. E dizer, Deus, Tu vai me abençoar. Mas vai ser por Tua glória. Vai ser para louvor do Teu nome.